E aí, vaidosos, tudo bom, meus amores? Cheguei pra mais um tutorial. E o tutorial de hoje é pra aquela make fácil, pra ocasiões importantes que você tá super corrida, ou que você tá trabalhando, tem que cuidar do vestido, do cabelo. E eu resolvi trazer essa proposta mais fácil, né, porque eu vejo muito aqui no YouTube aquelas coisas, ah, make pra casamento, só que é a make da noiva, make para madrinha, make para formanda. Geralmente não tem, né, essa coisa da convidada, assim, ou quando tem é bem pouco, mas eu queria muito trazer isso, porque às vezes você é convidada de um noivado, às vezes você é convidada de uma polação de grau, ou de uma formatura, então é legal a gente ter, né, esses truques na manga, assim, quando precisar. Então, bora lá começar, eu vou começar de uma maneira diferente hoje, que é a maneira que eu vejo que vocês começam bastante, muitas meninas começam pelos olhos, e eu também quero facilitar aqui pra vocês, né, vamos começar. Eu vou começar pela sobrancelha, eu vou utilizar a pastinha da Anastasia, essa daqui é a cor Chocolate, tem diversas outras pastinhas aqui no mercado, graças a Deus, né, pastinhas baratinhas. Eu tô usando essa daqui, porque essa combina muito com o meu cabelo, quando eu faço a tonalização dele, né, então por isso que eu vou aplicar essa. Eu gosto de colocar diluidor, eu tô utilizando esse daqui, que ele é da Bittarra. Depois de fazer a sobrancelha, eu vou aplicar esse potencializador de sombras, ele é o potencializador nude, tá? Eu vou aplicar por toda a minha pálpebra, eu também coloco diluidor, eu gosto bastante de utilizar diluidor nesses casos. Esse potencializador que eu tô usando, ele também é da Bittarra, e ele tem lá na minha loja, então já entra aqui na minha loja, que vocês sabem que é uma badeira, né, gente, tem muita coisa boa por lá. Eu vou pegar um pouquinho de pó translúcido, e vou selar a pálpebra, que aí fica mais fácil pra esfumar. Vou começar iluminando torrente a minha sobrancelha, eu vou utilizar meu dedo mesmo, tá? Tô pegando o iluminadorzinho. Vou utilizar essa sombra, tá? Pra fazer o fundo desse esfumado. Venho fazendo assim, ó. Vem. Depois eu venho com outro pincelzinho, um pincelzinho menor, coloco aqui, ó. Pra dar uma corzinha a mais, esse côncavo. Mesmo a maneira que a gente fez o primeiro, a gente faz o segundo, tá? Aí eu volto com a primeira sombra e venho dando aqui, ó, acabamento. Eu vou finalizar com essa primeira sombra aqui, só que eu vou pegar um pincelzinho um pouquinho menor, tá? Pra poder atingir uma área menor. Agora eu venho aqui, ó, dando acabamento, tá vendo? Movimentos, ó, de bolinha, arrastadinha, ó, faz o movimento aqui, ó, pra dentro, ó, tá vendo? Pra dentro. Feito isso, eu vou vir com uma sombra. Essa sombra aqui, ela é uma sombra líquida da Playboy. Eu vou dar essa dica pra vocês, né, de como que cola aqueles reflect, aqueles glitter spin. Se você não tem uma cola mesmo, se você não tem um fixador, também já vai uma dica aí de sombra, que ela já pode ser usada pra sombra, né, e também pra colar esses glitterzinhos. Se você já tem um primer glitter, se você tem uma cola, então não precisa se preocupar. Mas essa sombra aqui, ela é uma sombra líquida da Playboy, e eu vou usar ela hoje. Pego ela no dedo, assim, ó, tá vendo? Preparo já o glitter que eu vou aplicar. Eu venho dando batidinhas com ela, tá vendo? Como se fosse uma cola, ela é douradinha, ó, ela já vai ajudar no nosso esfumado, tá vendo? Lá mesmo já parece um glitter. É linda essa sombra. Já vira, tipo, algo assim, né, dois em um, que dá pra você usar tanto como uma sombra, quanto como uma preparação pra aplicar glitter, ó. Já venho trazendo aqui. Aí eu vou pegar aqui, ó, o glitter e venho colocando aqui, ó, na minha pálpebra. Esse daqui é um glitter fino, aqueles reflect verde, tem de diversas cores. Eu quis escolher um verde pra dar uma diferenciada, assim, sabe? Um verde musgo, pra gente sair do tradicional, que é o dourado. E venho trazendo aqui, ó, tá vendo? Agora eu vou aplicar uma máscara de cílios. Eu vou utilizar essa daqui, que ela é da Playboy. Fica ao seu critério fazer um delineado ou não, como você se sentir melhor. Eu gosto de indicar sempre a aplicação de um cílios, sabe, mais marcante nesse tipo de olho. Mas se você não for aplicar um cílios, é tão marcante ou realmente não for aplicar um cílios, pode colocar um delineado e máscara de cílios pra deixar mais marcante, né? Então, bora lá. Vou aplicar os cílios, vou utilizar esse daqui. Eu sou apaixonada nele. Uma dica bem legal é curvar, ó, os cílios. Você pode curvar os seus ou você pode curvar o puxiço também, que fica uma graça. Vou aplicar a minha colinha favorita da vida, que é a da Macrylan, tá? Vocês sabem disso. Sou apaixonada e ela tem lá na minha loja. Vou aplicar os meus cílios, tá? Vou colocar ele aqui na pinça, ó. Agora eu vou fazer o outro olho rapidinho e eu já volto, tá? Voltei com o outro olho pronto. Agora eu vou utilizar essas toalhas demaquilantes pra tirar tudo que caiu no meu rosto e começar a fazer a pele. Agora eu vou utilizar na minha pele um olhinho. Vocês sabem que eu amo usar, eu sempre uso, né? Então eu vou aplicar aqui. Vou aplicar com o pincel pra ter mais precisão, né? Aqui, ó. Também como estamos com a sobrancelha pronta já, tem mais cuidado também, né? Eu vou aplicar essa base, ela é uma base líquida da Bittarra, só pra deixar um glowzinho na pele, sabe? Que nessas ocasiões é bem legal, tá com um glow legal assim na pele. Então eu vou aplicar aqui com esse pincel mesmo também pra ter mais precisão. Eu venho agora com a base, que é uma mistura da base líquida da Vult com a base vegana da Dalla. Eu venho aplicando, eu misturei essas bases porque a Dalla fica muito clara pra mim. Peguei duas gotinhas da Vult e apliquei, pra dar um tom assim mais parecido com o meu. Fazendo aqui, ó, com a esponjinha, dando batidinhas. Eu vou deixar a pele um pouquinho mais acelerada, tá? Pra gente não perder muito tempo, porque a pele você faz a maneira que você se sente melhor, né? Que você já tem o seu jeitinho de fazer. Agora eu vou aplicar o corretivo líquido número 3 da Nina Secrets. Ele vai ser um corretivo que já vai servir como iluminação e também como correção, tá? Porque ele tem uma cobertura bem, bem boa. Agora eu venho com o número 5 e eu vou fazer o contorno, tá? Depois de aplicar o contorno, eu venho com o pozinho 3 da Playboy. Eu amo esse pó, gente. Venho aqui, ó, nas áreas onde tem necessidade de aplicar. Agora eu vou vir com esse outro pó solto da Bittarra. Ele é o número 4. Eu tô vindo com o pó solto porque vai deixar a pele mais leve do que se eu usasse um compacto. Mas você usa o que você tiver aí na sua casa, tá? Pra terminar o contorno do nariz, eu vou pegar o marronzinho mais claro, que seria esse, né? Pra gente não ficar com isso daqui laranja, tá? Então isso é só pra finalizar mesmo. Com esse excesso de pó que ainda tem aqui, eu já venho aplicando o blush já pra ajudar a esfumar, né? Vou usar esse daqui da Fenza. Vou fazer uma mistura desses dois. Com esse pincel aqui, ó, vassourinha bem fofo, eu venho retirando todo esse excesso, tá? Agora eu vou aplicar uma coisa que eu odeio, né, gente? Vou fazer aqui, ó, não suporto. Iluminador. Eu vou utilizar esse daqui da Playboy, tá? Eu vou aplicar um pouco de bruma no meu rosto. Com a pele pronta, eu vou fazer a parte inferior dos olhos. Tô utilizando esse lápis aqui, que ele é Ultra Easy Eyeliner da Kiss New York, da RK By Kiss. E eu vou aplicar aqui, ó, embaixo, tá? É, pigmentando sombra. E esse lápis aqui, ele é incrível. Aqui ele tá sem ponta, eu tô tendo que apontar ele. Já venho. Já fiz aqui, ó. Aí eu só venho esfumando esse lápis, tá vendo? Eu vou pegar aquela última sombra que nós usamos. E vou aplicar em cima desse lápis, tá? Que aí ela já vai dar o tom da maquiagem. Já vai selar esse lápis e vai deixar tudo aqui, ó. Por bastante tempo. Aqui abaixo, eu só finalizo pegando aquela sombra. Vou aplicar aqui abaixo. Uma coisa que eu esqueci, né? Que a gente sempre acaba esquecendo alguma coisa. É de aplicar máscara de cílios aqui embaixo. Que é muito... Muito importante. Apliquei o batom, apliquei um corretivo pra dar aquele efeito de, sabe? Ombre lips, que eu tô amando fazer. E depois peguei e apliquei esse gloss lindo da Bittarra. Ele é muito, muito bonito. Então, vaidosos, essa é a make finalizada. Ah, eu amei. Se vocês quiserem uma proposta dessa, assim, mais dia, né? Que eu trouxe mais festa, mais... Como eu posso explicar? Mais, sabe? Incrementada. Se vocês quiserem maquiagem pra ocasiões importantes de dia, né? Maquiagem fácil. Eu trago aqui pra vocês uma mais fácil ainda, que seja mais dia. Então é isso. Não se esqueçam nunca, que a Mari ama muito vocês. Não se esquece de comentar, de curtir, de compartilhar. Vê de novo. Depois que você curtiu, vê de novo se tá curtido. Porque o YouTube tá com uma palhaçada tão grande. Eu amo muito vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.